Opa! Opa! E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Peter e hoje eu tô aqui pra mais um vídeo. E bom, depois de dois anos e meio, cá estou eu, finalmente, trazendo o final de Horror Tale. Que sim, eu sei, já saiu faz muito tempo e eu, tipo, demorei pra caramba pra falar sobre. E eu acho que não tem nem desculpa da minha parte, eu acho que eu só demorei mesmo. Até porque o final não é algo tão complicado e tão distante do que eu falei no vídeo. Na verdade, se eu esperasse mais alguns meses ao invés de quando eu postei aquele vídeo, eu acho que eu já teria a história completa ainda naquele vídeo, mas enfim. Mas bom, eu lembro que eu tinha prometido pra vocês naquele vídeo e, bom, antes tarde do que nunca, que eu traria a história do final de Horror Tale. Eu contaria o que aconteceu depois do ponto que a gente parou, o que aconteceu com a história e, bom, que rumo a história de Alisa tomou. E, bom, promessa é dívida e eu estou aqui pra finalmente falar isso pra vocês, pessoal. Mas antes de continuar o vídeo, eu acho que alguém tem que falar com vocês. É sério que eu vou ter que fazer isso? Tchã, tá bom. E aí, galera, como é que vocês estão? Bom, eu tô sendo escravid... Digo, convidada pelo Void e pelo Peter pra divulgar aqui um servidor bem bacaninha pra vocês. Undertale New Home é pra você aí que não faz nada da vida e quer conhecer novas pessoas e fãs desse jogo que você gosta tanto. Lá tem um povo bem receptivo e animado, além de vários eventos, debates, jogos e muito mais que a staff preparou pra todos vocês. Lá vocês podem conferir as aulas do povo, como Under Sins, Darkness Ashes e o meu lar muito infernal, Royal Tale. Bem, ele tá tendo muitas novidades, assim como tudo no servidor. Então é isso. Conto com vocês e bora pro vídeo. E é isso mesmo, meu povo. Se vocês estão interessados em conversar comigo, conversar com outros youtubers de Undertale ou até fazer amizades, é só ir lá, pessoal. Até porque, finalmente, vão ter novidades da minha U e vão ter novidades de vários projetos, inclusive alguns que podem gerar vídeos no canal. Mas, bom, pessoal, agora vamos em si falar de Horror Tale. Só que antes de eu partir pro final, né, eu acho que depois de dois anos e meio, vale a pena uma recontextualização. Claro que eu não vou contar a história inteira, porque, bom, tem um vídeo de 30 minutos pra isso. Mas vamos recontextualizar o que tava rolando na história e o que é a história de Horror Tale. Basicamente, a história de Horror Tale é uma história em que a Undyne acaba assumindo o trono do subterrâneo após Frisk matar Esgor e também matar parcialmente o subterrâneo e deixar ele meio decadente. Logo, a Undyne toma decisões imprudentes, que eu não vou entrar em muitos detalhes, que acabam fazendo o universo de Horror Tale, né, ou de Undertale na época, perder a força do Core e fazer ele parar de funcionar, gerando uma insanidade nos monstros que agora não tinham mais magia e, consequentemente, gerando uma crise lá embaixo. O Sans e a Undyne, no começo, compactuavam pra tentar fazer um futuro melhor depois disso, só que eles acabam se desentendendo, o Sans fica insano, e ele começa a instaurar uma política em Snowden de que se os humanos não têm mais magia pra gerar comida mágica, eles teriam que se alimentar da carne dos humanos que caíssem no subsolo. Logo, a gente vê a história de Alisa, que cai no subsolo e vai pra Snowden, um lugar em que o Sans instituiu que os humanos deveriam ser canibalizados. Ou não, né, porque, bom, os monstros não são humanos. Mas o ponto é que a Alisa chega lá e ela vai passando pelos puzzles do Sans e do Papyrus. E com o tempo, o povo começa a meio que gostar dela, simpatizar com ela, ao ponto de que até defendem ela quando a Undyne tenta chegar lá e meio que levar a Alisa deles quando ela meio que tá disfarçada pra Undyne não saber que ela é uma humana. O povo até defende ela. E depois disso, a Alisa recebe uma proposta de, provavelmente, um último puzzle em que ela poderia ou fazer do jeito do Sans que prometeu que se ela passasse, ela não só passaria com vida mas também poderia ser livre do subsolo ou o puzzle do Papyrus que ele diz que não iria libertar ela contudo, poderia sim fazê-la muito feliz se ela vencesse, ela poderia ser feliz com os monstros ali embaixo. E bom, por votação, acabaram escolhendo o puzzle do Papyrus, né? E a Alisa basicamente fez isso. Em que é um puzzle em que ela basicamente passou por um desafio de sobrevivência na casa do Papyrus e quase morreu pra ele que queria devorar ela quando ela começou a ficar muito suada. Só que ela acabou conseguindo abater o Papyrus e bom, o Papyrus ficou inconsciente e ela conseguiu, enfim, vencer o puzzle. E bom, o vídeo que eu fiz sobre a história de Horror Tale para exatamente no ponto em que o Sans, depois de, bom, ter seu puzzle recusado porque a Alisa decidiu ficar com o Papyrus falando no Groobies, né? Por que que as pessoas gostam tanto dele? Parece que depois do que aconteceu ele ficou meio que numa crise e começou a se perguntar qual era o valor de tudo por que que eles continuavam vivos por que que eles continuavam? Ele falava isso com os seus amigos, né? Com os monstros do Groobies que vinham contar pra ele o estado do Papyrus e ele parecia nem se importar mais. E basicamente o Sans diz que nada vale a pena mas, bom, os monstros acabam confrontando um pouco ele por exemplo, uma esposa, né? A do Garesa ela questiona ele dizendo que o Dogami, o marido dela morreu por essa causa ele morreu pelo bem de todos e eles não poderiam desistir naquele ponto só que o Sans parece começar a adotar uma visão meio nilista de tudo ele começa a desacreditar de tudo após isso e, bom, parece que as coisas só vão de mal a pior Agora, voltando pra Alisa depois de vencer o puzzle do Papyrus ela parecia muito brava com o Flowey por ter levado ela pra essa situação deprimente mas logo o Flowey diz, né? que não, que na verdade ele ajudou ela a sobreviver ele ajudou ela a camuflar o próprio cheiro pra não acabar perdendo pro Papyrus inclusive, ela e o Flowey veem um forno que era basicamente o destino dela se ela perdesse o puzzle ela iria ser literalmente cozinhada pelo Papyrus e ele diz que, bom, apesar de tudo é comer ou ser comido mas ele ajudou ela e ela deveria ser grata a ele bom, após isso o Flowey diz que provavelmente o Sans vai vir puto porque tá sendo dito que o Papyrus morreu foi abatido ou coisa parecida sendo que ele não morreu em si, né gente? mas, bom, o Flowey logo fala que o Sans vai chegar e vai pegar a Alisa e nesse meio tempo ela começa a preparar algo ela acha um pedaço de possível carne humana e ela simplesmente percebe que as ações dela a levaram pra esse momento então ela começa a fatiar esse pedaço extraindo o sangue dele e guardem isso após isso o Sans aparece faminto querendo devorar ela e fala que pela amizade deles ele ainda vai matar ela mas ela tem 15 segundos pra fazer alguma coisa tentar fugir, sei lá porque ele logo vai pegar o machado dele e acabar com aquilo só que nesses 15 segundos ao invés de fugir ela decide só entregar um frasco pra ele entregar uma garrafa que lembra até ketchup só que é de sangue e ela entrega isso pra ele e ele meio que provavelmente tem uma certa lembrança com isso porque ele meio que pergunta porque ela tá sendo tão legal com ele ele falou que ele ia matar ela ele tinha até explicado como funciona aquele mundo que ele não poderia evitar isso porque é assim que funciona a cadeia alimentar só que ela ainda era legal com ele depois disso ele meio que acaba aceitando a Alisa e o Flowey percebendo meio que essa vitória ele percebe que parece que aquela jornada tá chegando ao fim e fala logo pra Alisa que ela pode matar ele que a Alisa pode matar o Flowey e acabar logo com aquilo e por aí vai só que a Alisa decide não matar o Flowey e dar até um beijinho nele e após isso a Alisa foi aceita pelo Sans a pessoa que comanda tudo em Snowden atualmente tem um respeito imenso do povo depois de que tudo começou a dar errado então após ser aceita pelo Sans bom parece que após sair de lá ela vê que ela foi aceita pelo povo de Snowden que fala que agora ela é um deles e que eles vão tratá-la como um deles e não vão matá-la só que ser um deles não significa só estar viva significa que ela vai se alimentar como eles então o final macabro de Horror Tale é a gente ver num quadro de que a Alisa agora teve o melhor final possível entre aspas dentro daquilo tudo só que agora ela vai viver dentro do subsolo comendo carne humana cara eu tenho uma agonia dessas coisas vocês não tem ideia cara mas é basicamente esse o final de Horror Tale ao menos do livro 1 de Horror Tale e de toda a história que acompanhamos até agora e bom pessoal é basicamente isso é sim eu falei livro 1 porque Horror Tale após o fim né desse livro digamos assim dessa rota a autora da U né tá basicamente criando outra rota de Horror Tale outra perspectiva da história basicamente recomeçando a mesma tá ligado e basicamente ela vai dar uma outra perspectiva uma outra linha de continuidade pra história e que pode com certeza ter um final diferente do que foi esse e bom quando ela progredir mais e por aí vai eu pretendo até trazer mas por enquanto só tem 15 páginas então acho que não rende um vídeo e não teve nada tão interessante assim mas bom pessoal é basicamente esse o vídeo eu sei que o Horror Tale é uma parada macabra acho que até a thumb desse vídeo chega a ser um negócio meio macabro vendo agora mas eu espero que tenham gostado dentro do possível e bom eu espero vocês no próximo vídeo e eu espero que bom eu consiga pelo menos almoçar enquanto eu assisto da próxima vez e eu espero que tenham gostado